Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui de novo no server, no mod do Tyrannus E bom galera, tem uma coisa diferente aqui, lembra que nos vídeos anteriores eu havia falado que havia um esqueleto, que é esse aqui ó Que é o esqueleto que tem olhos vermelhos e fica toda hora sangrando, certo? Esse que eu falei Bom, ele é totalmente diferente da skin do Spinosauro, totalmente diferente não, porque eles utilizam a mesma skin, essa aqui ó, no caso Só que ele é muito maior, tipo muito maior mesmo, olha o tamanho dele aqui, já dá pra ver um pouquinho a diferença No caso o Spinosauro vinha até aqui assim ó, mais ou menos, até um pouco a metade, e ele já é bem maior Sem falar também que ele fica sangrando, então eu não sei se ele tem alguma habilidade diferente, em especial os olhos dele são vermelhos Creio eu que seja o tamanho e talvez a força dele que seja elevada, e será que ele bate de frente com esse Spinosauro? Não sei, vamos verificar então aqui, eu já vou dar confirm e entramos, olha o tamanho, não Vai dizer que isso aqui não é gigante, olha o tamanho dele, ele quase enxerga do outro lado ali ó É muito gigante ainda ó, vocês podem ver, eu dou o trote aqui ó Vocês podem ver que ele tá sangrando né, só que a gente não tomou dano desse sangramento parece, não sei Acho que é só tipo um enfeite, e vocês podem ver que os olhos dele são bem, são bem vermelhos ainda por cima né Eu acho que seria tipo uma skin de Halloween, acredito eu, dia das bruxas né, pode ser Não por ser esqueleto né, mas por ter essas coisinhas meio macabras aí, de olhos vermelhos e sangrando né Meio Halloween, não sei Vamos seguir aqui então, tomara que a gente encontre aí um Spinosauro Vamos tentar enfrentar ele pra ver se esse dinossauro realmente é forte, não sei Vamos ver então, vou andar aqui, aproveitar na verdade que a gente spawnou perto do Lago Central Que é onde tá cheio de dinossauros, vamos lá verificar então, vamos ver quem é que a gente vai pegar Eu tô ouvindo, peraí eu tô escutando o Uta na verdade Ó, eu acho que esse grito, ó o grito até é diferente desse Spinosauro Eu acho que tem aqui um Spino de diamante galera, eu acho Vamos ver se ele tem mais alguma habilidade especial na hora da mordida Porque nos outros saia tipo, não habilidade né, mas saia tipo um enfeitinho da boca, tipo uma baba Acho que não, esse aqui não, não vi pelo menos A câmera é muito próxima Ó, vou aproximar mais, só pra vocês verem, agora eu vou desaproximar Mesmo assim é muito próximo, acho que é porque ele é muito grande E aí é difícil ter uma câmera que fique um pouco mais longe dele Ali ó, rá Ali tem, caraca, tem três Spinos E tem um, e tem um Uta ali embaixo também Vamos ver agora, tirar a prova viva Vamos enfrentar esses Spinosauros, vamos lá Ih, quer, quer, quer treta Um mandou amizade ali, mas outro quer treta Vou ficar meio que intimando Calma Rex Eu acho que esse Rex a gente consegue encarar Acho que eu mordi ele Calma aí Mordi, mordi Tá, vamos ver Vamos ver se é nó Vamos ver se esse Spino Ó, tá sangrando ali Opa, tá vindo pra cima Aí, tá, beleza Vamos ver se esse Spino Ih, quebrou minha perna Ih, acho que o Spino nesse aqui não dá conta não, galera É, não dá conta não Achei que esse Spino ia ser mal forte Mas pelo visto não é tanto Então com certeza Com certeza o Spinosauro não encara O... Vou pegar ele de novo aqui Não encara o Spino de Diamante, né Porque o Spino de Diamante é muito mais forte que o T-Rex de Lava Então... Creio eu Que não tem como enfrentar não Mas ele parecia bem forte Eu acho que ele tem a mesma força do Spinosauro também Assim como o T-Rex Eu acho que ele tem a mesma força do T-Rex T-Rex Lava Eu acho Ali tá o Spino azul Não vou nem tentar enfrentar esse bicho Porque a gente sabe que não vai conseguir Eu acho que esse Spino aí Azulzão é Bufado demais Ele é muito forte Tipo, muito forte mesmo Eu vou seguir aqui pelo menos o Spino Ele tá indo pro Lago Central Acho que ele tá indo pro Lago Central Vamos seguir ele Aqui tá as patas dele na verdade Vamos andar aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa em volta Não Vamos andar aqui Eu vou aproveitar que tá de dia E vou pegar também o Magma E o Spinosauro de Diamante Pra vocês verem melhor no dia Porque os outros dois vídeos eu trouxe da noite Porque como brilhava Eu achei que seria mais Eu acho que seria mais legal mesmo trazer da noite Porque daí fica brilhando E fica mostrando como é que é o efeito da skin Então eu vou pegar aí depois o Magma Rex Ou Lava Rex Não sei como é que vocês falaram aí Uns nomes que eu vi E também o nosso querido Spino Diamante Fortão aí Que derrota qualquer um Vamos ver se a gente chega também No Lago Central de novo Vamos ver qual é a treta agora Tomei água aqui Super tranquilo Normal Vamos subir agora E olha Fica Fica o rastro de sangue Agora que eu notei isso Enfim Vamos subir aqui Deixa eu ver Acho que eles estão pra lá ainda Estão todos lá Será que vai ter uma batalha Eles estavam tipo se juntando pra lutar depois Não sei Vou dar uma corridinha a mais aqui Corre, corre, corre Vamos ver Fazer o ritual né O ritual da amizade Tá, beleza Beleza Vamos lá Caraca, olha o medo Olha o tamanho, sou maior ainda Vamos mandar amizade pro Rex ali Porque eu ataquei ele né Eu fiquei em silêncio aqui Porque eu não sabia Qual é a relação deles Agora eu vou deitar aqui tranquilo Calma galera Relaxa Vamos ficar deitado do lado do cara ali Eu acho Vamos lá Vamos ficar deitado todo mundo Bora lá Olha galera Todo mundo aqui reunido Muito da hora Olha aqui ó Agora eu tô em party com eles Aquele Uta ali Tava zoando Vamos ver se a gente pega ele Acho que os caras vão pegar ele Não sei Vamos gritar pra ele Grita pra ele Grita pra ele Louco Não sei Ele tava atacando aí os carinhas Ali tá o cadáver meu Eu vou ali comer Vamos comer porque eu tô com fome Galera A gente fez uma party aí Cheia Ó Vai atrás dele Grim Ó pegou A gente fez uma party cheia aqui ó Não dá pra comer Ah, dá sim Olha quanto Espino Diamante E um T-rex magma Que lava Sendo o rei do local Vamos comer aqui ó Eu só espero que eles não me ataquem Eu acho que não Tomara que não na verdade Ih, tão lutando lá Eita Ou ele tá dando aquela mordida falsa Porque O T-rex tem aquela mordida falsa dele né Não Caraca Ele minou ali Nossa Que isso Ele minou o outro aqui na cara dura Esses dinossauros ultimamente Tão muito loucos Sério Tão muito loucos Eita outra Aqui tá outra Ô louco Bom galera Eu vou pegar aqui então o tiranossauro Eu não pretendo ter muita ação com ele galera Na verdade se eu quero mostrar ele de dia Talvez com o outro Eu até jogue um pouquinho mais Até a gente lutar Mas é que eu queria mostrar pra vocês Como é que ficava de dia Esses dinossauros Porque Eu trouxe os outros dois vídeos da noite Então Eu vou pegar aqui agora o tiranossauro Já vou mostrar pra vocês como é que fica Olha Muito lindo Vou aproximar mais um pouquinho ele pra vocês Vou dar um grito aqui Vamos ver Olha lá vai se carregando É engraçado porque tipo Ele demora Tipo um tempão pra dar o grito Olha Vocês podem ver Vou dar um girinho com ele aqui Ele é lindo Não Ele é bonito Ele é bonito Agora com fogo Vamos ver Vai fogo Vai sair um pouquinho Agora aí Muito legal Eu acho que eu nasci longe Eu não sei nem onde eu nasci direito Deixa eu ver Onde é que eu nasci Não sei onde é que eu nasci Não lembro de já spawnar aqui Mas vamos descer A gente sabe como é que é a força do T-Rex Eu já mostrei pra vocês nos vídeos anteriores Lutando Eu vou descer correndo aqui Rapidão Já tem um luto aqui perto Caraca Eu nasci num lugar tenso aqui pra descer Ah tá Eu acho que eu sei onde eu tô Eu acho que eu sei onde eu tô Eu tô quase no lago central Então de repente a gente pode ir lá Pra dar uma zoadinha Vamos ver se consigo descer por aqui Nossa ele é igual o T-Rex A estamina já acabou Agora pra recuperar Só se a gente deitar Tá igual o T-Rex Nossa não dá pra descer Tem ele ó Um espino coitado Vamos pro lado aqui de cima Vamos pular Aí spawnamos aqui então Eu tô indo agora Pro lado central Eu nasci aqui pertinho Uma coisa boa Olha como é que ele é Eu vou dar a mordida aqui dele Muito bonito ó Vou dar outro grito agora Ele é muito brilhoso Sério Eu só não sei porque Que não tá saindo Aquela baba Eu acho que sai só de noite Será? Eu tô mordendo aqui E não sai? Vou dar um grito então Vai Muito localização Tá saindo bafinho ali ó Vamos chegar então No lago central agora Bora que tá todo mundo lá Já tô vendo uns daqui ó Vamos entrar pra cá Olha ali o outro se levantou Ó já tá melhor o outro Vamos tentar pegar esse Uta Vamos pegar esse Uta Vamos ver se a gente consegue pegar ele Consegui pegar Coitado do Uta véi Mas ele tava atacando antes a gente galera Tipo atacando mesmo Coitado do Utinha É que o Uta tava atacando a gente galera Antes Eu tava tirando o Thumbnail Ele ficou me atacando Dei Revenge Vingativo cara né Não pode ser vingativo galera Vingança nunca é plena Vocês já sabem A gente aprendeu isso Coitado do Uta Agora ele vai vir com um dinossauro maior né Se bem que a gente é o mais forte agora Do jogo Mas ele pode vir com outro também Espino diamante aí Mas bem galera Eu queria mostrar pra vocês Como é que Como é que é aqui a skin Lá tá o dinossauro gritando Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor deixe seu like, comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Clique no sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos tá bom E assim você ajuda o canal A crescer ainda mais Então é isso Muito obrigado a todos Até mais e Tchau